E olha, chegou a hora do quadro Direito de Fai. Nós vamos esclarecer as suas dúvidas, na verdade, sobre aquelas questões familiares delicadas, é o quadro Direito de Família. Você tá com dúvidas sobre o que fazer em alguma situação complicada, delicadinho, ver mais te ajuda? Vai mandando sua pergunta pro nosso WhatsApp, que é o 4891877334. E quem tá aqui pra responder essas questões é o advogado Maicon Raulino Coelho. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Marta. Satisfação estar aqui novamente. Que bom te receber. O pessoal manda muita pergunta, inclusive, depois, doutor. São muitas as dúvidas, mas vamos ver o que a gente consegue ler hoje, né? Eu e meu marido estamos com dificuldade porque ele paga uma pensão pra filha do primeiro casamento. O valor é de 750 reais. E ele recebe só mil reais e ela já tá com 19 anos. Será que tem como diminuir esse valor? Hoje, inclusive, nós estamos casados e eu tô lutando contra um tipo de câncer. Não temos dinheiro nem pros remédios por causa dessa pensão que ela chama de absurda, né? Que é desproporcional mesmo. É, efetivamente. Tem alguma coisa equivocada nesse pensionamento. Porque se a pessoa recebe mil reais e paga 750 reais e ainda tem mais um problema de doença grave na família, o que deve ter acontecido? Ela deve ter fixado essa pensão numa época em que a situação econômica dele era diferente. Às vezes, ele só tinha uma filha, etc. Tanto que a pensão, uma vez deferida, é uma sentença que não transita em julgado. Ou seja, ela pode ser revista, esse valor da pensão, a qualquer tempo. Então, o que eu lhe aconselho imediatamente a tomar providência? Uma. Se antes ele não tinha família, agora ele tem família, casou ou tem mais um filho, não sei se ela disse que tem filho. Ela não menciona filha, só essa de 19. Mesmo que não tenha filho, então você junta essa documentação, junta que você não pode provavelmente trabalhar ou tá no INSS por causa da doença cancerígena. Junta esse comprovante. O fato da filha ter 19 anos por si só não faz a pensão desaparecer. Vai desaparecer, você vai ser exonerado se a menina não estuda, não trabalha, não faz nada. Ele tá vivendo da pensão. Então, assim, você prova que uma situação do marido mudou, agora ele tem uma outra família que antes provavelmente ele não tinha. Mesmo que ele já tinha essa família, agora você tá cometido de uma doença gravíssima, que tem despesas altíssimas. E não são só despesas com remédio, né? É um estresse psicológico, é o tempo que perde, etc e tal. Isso você consegue comprovar. A idade dela, se ela não estiver trabalhando, não estiver estudando, é mais um reforço de argumentação. Propõe uma ação chamada ação de revisão de pensão, se ela estiver estudando, ou de exoneração, para não pagar mais mesmo, se ela não estiver trabalhando, para no mínimo você diminuir esse pensionamento. Se ele ganha mil reais, o correto, o correto não, né? O normal de pensão é 20% do que ele ganha. Então, se ele ganha mil reais na carteira, vai pagar 20%. Dada a doença, aconselho a fazer um pedido de eliminar, a decisão eliminar, para ver se sua excelência já defere, porque parece que a situação é absolutamente insustentável, né? Está realmente desproporcional. E como não pode deixar de pagar a sua pena de prisão e execução, então tem que cuidar muito. E tem que procurar o advogado. O quanto antes, até demorou, eu acho. Doutor, tem uma telespectadora que diz que o filho recebe de pensão a mensalidade da escola. Em janeiro, ele faz 18 anos. Como é que vai ficar a pensão dele? O pai continua dando esse valor desse ano? Então, veja só. O pensionamento, ele não cessa automaticamente, a não ser que no termo de acordo tenha dito isso. Ele vai estudar até tal ano e tal mês, não vai mais estudar, então não recebe mais. No seu caso, provavelmente é o segundo ensino médio que o rapaz está cursando. Se ele automaticamente entrar na faculdade ou iniciar um curso preparatório, que a justiça-prudência tem entendido que o curso preparatório para o vestibular também impede muitas vezes o aluno de estudar para se preparar, então o pensionamento continua. Só que é como no caso anterior, a pensão só vai mudar ou deixar de ser paga se o pai propuser uma ação requerendo isso. Até lá, ele tem que continuar pagando? Absolutamente normal. Se atrasou, você vai cobrar? Tudo normal. Não é automático a cessação, a não ser que tenha feito um acordo. Como não parece o caso, ele vai pagar a pensão e se a escola aumentar, ele tem que pagar com o reajuste, etc. Ok. Doutor, meu irmão tem três filhos e agora se juntou com outra moça. Ele não fez nenhum documento provando que o apartamento onde mora era só dele antes dela morar com ele. O que pode acontecer? Tem algum risco para esses herdeiros? É, veja só, os herdeiros são sempre herdeiros, né? A discussão sempre que tem é qual é o quinhão que eles vão receber. Se o apartamento efetivamente já estava incorporado no patrimônio dele, é dele e ela não contribuiu com nada, ele vai ter que fazer prova. Se o apartamento, por tratar de imóvel, o apartamento, já deve ter uma matrícula no registro de imóveis. Então, se for lá tirar essa matrícula, vai ver que só tem o nome dele. O apartamento é do fulano. Então, ela não contribuiu, até porque se já está pago ou tem um financiamento, foi ele que arcou. Agora, eu aconselho francamente, por segurança, faça uma escritura pública de união estável. Vá ao cartório, consulte um colega advogado e faça um termo particular e diz, apartamento é meu, não é seu, as contribuições que você fizer de condomínio, etc., são por causa do convívio, não incorporam no patrimônio, para evitar problemas. Mas, em princípio, os herdeiros são só os três filhos, caso ele venha a faltar, que Deus o preserve. E a prova dele é a matrícula que é dele. Muito bem. Doutora, eu gostaria de saber como eu posso fazer para ter direito aos bens do meu pai, sendo que sou a única filha e eu não sou registrada. Ele admite que eu sou a sua filha mesmo, temos contato, mas ele diz que não é necessário DNA. E se ele vier a faltar, como é que eu devo proceder? Então, como ela deve morar em Santa Catarina, eu imagino, aqui em Santa Catarina nosso Tribunal de Justiça foi suficientemente ágil e agora você já pode fazer o reconhecimento de paternidade quando é amigável no próprio cartório extrajudicial. Você vai consultar o advogado, vocês vão trazer a documentação que o colega vai pedir, vão fazer um requerimento administrativo e está reconhecido. Agora, se você não tem isso enquanto ele está em vida, você vai ter que propor uma ação de reconhecimento de paternidade, senão você não vai ter direito. Ou seja, hoje se ele fizer um testamento, ele pode testar todos os bens dele, inclusive porque ele não tem herdeiros necessários. Então é necessário que você regularize a situação, se tem um bom contato, pai, vamos consultar um advogado, só vamos fazer o reconhecimento, três meses está resolvido. Agora, se for esperar para depois, tem aí dois, três anos de briga judicial para reconhecer a paternidade. Então, assim, você só tem direito garantido depois que é reconhecido a filiação. Formalmente, né? Não adianta ser verbalmente. Não, verbalmente, lamentavelmente não. Inclusive, como só um esclarecimento, eu posso pedir reconhecimento de paternidade a vida toda. Posso esperar 50 anos depois do falecimento, mas vai perder o direito ao patrimônio. Então, você tem que tomar providência enquanto ele é vivo. Principalmente, se for acordo, dois, três meses está reconhecido, imagina. Entendo. Doutor, o ex-marido da nossa telespectadora, Ana Paula, obrigada pela participação, Ana. Ele não paga o acordo de pagar a escola, ele não está cumprindo esse acordo de pagar a escola dos filhos e eu assumiria as demais despesas. O que eu faço? Ele está fazendo de tudo para não pagar a pensão. O filho tem três aninhos, ela está na fila da escola há dois anos. O que eu faço? Estou pagando advogado para isso. Já teve uma mediação e agora vai para uma audiência. Olha, Ana, o que acontece? Você já fez o correto. Provavelmente, o colega já fez a execução desse acordo. O que é chegar para os dias de excelência? Ele não está pagando, eu quero que tire da conta bancária, quero que penhore algum bem, quero a prisão civil dele, que é algo muito sério. Então, o caminho é esse. Só o que acontece? Às vezes a velocidade do judiciário não é aquela mesma que a gente quer, ou a pessoa, o executado age de má fé, se ele não tem carteira assinada, é difícil o desconto, se tem que fazer outra prova, aí o processo acaba demorando mais. Acumula o débito. Se ele deve R$100 hoje, demora um ano para pagar, vai pagar R$1.200 corrigido com júris, etc. Só que, às vezes, essa é a sua dificuldade. Então, o que eu acho? Ela tem que conversar com o advogado para ver o que o advogado fez. Se ele já propôs a execução, só que não está achando o réu, às vezes o réu foge, foge do oficial de justiça. Mas, às vezes, se ele não está pagando e ele tem pai e mãe, então você pode pedir pensão para os avós. É a pensão subsidiária que a gente diz. E se o filho não paga, o avô ou a avó vai pagar. E, às vezes, é mais fácil de achar, né? Lamentavelmente. Gente, como é comum isso, né? Como a gente recebe esse tipo de pergunta, enfim, sobre pais que se negam a assumir a paternidade de seus próprios filhos. Vamos assumir, gente, o que fizeram, né? Não colabora com o filho. Que vergonha. E parabéns aí a todas essas mulheres guerreiras que passam por tudo isso e ainda criam e muito bem seus filhos. As mulheres são guerreiras. Doutor, o senhor deve pegar bastante caso assim, né? E sabe disso melhor que ninguém. Mas que mãe já tem o pé no céu, né? Já tem, exatamente. Bom, doutor, inclusive tem uma outra pergunta. Daquela mesma menina que fala que é a única filha e que o pai admite que é, mas não registra ela. Ela diz que é registrada em nome de uma outra pessoa. Isso pode atrapalhar esse processo, né? Veja só, agora nós temos uma situação diversa, mas que a jurisprudência não tem uma questão ainda muito definida. Mas o que acontece? Nós temos hoje a filiação social, digamos assim. Provavelmente, se você com esse pai que está registrado, você tem um vínculo afetivo, você vai ter essa filiação moral, digamos assim. E ela tem algumas repercussões jurídicas efetivamente. Agora, para regularizar a situação, é a mesma situação. Propõe a ação de reconhecimento de paternidade contra um. O outro vai ser o réu também, porque ele é um terceiro interessado, já que ele vai sair do registro. Se ela quiser fazer isso direitinho, né? Tirar um do registro e colocar o outro. Então, propõe o reconhecimento contra um, combinado com retificação de registro civil. Aí já indica o outro também como réu. Então, são dois réus aí. Um para sair e o outro para entrar. Aí você faz esse procedimento. É um caso bem específico. É, esse lamentavelmente não tem como fazer extrajudicial. Tem que ser judicial, mas tem que propor. É uma situação interessante. Bom, a gente daqui a pouco já está encerrando. Só deixa eu fazer uma última perguntinha, João. É o Edival, é um pai que está participando aqui com a gente. Obrigada pela participação. Eu tenho uma filha de quatro meses e pago pensão. Eu tenho o direito de pegar o bebê qualquer dia da semana ou tem que ter um dia fixo, doutor? Isso vai ter que ser acordado entre as partes, né? Exatamente. Edival, o que acontece? Provavelmente, se você tem uma visitação que é feita da guarda compartilhada, você vai lá, vai ver a criança. Pegar a criança é muito complicado. Porque uma criança de quatro meses não tem como ficar um fim de semana longe da mãe. Isso é absolutamente inviável. Você estaria prejudicando a criança. Então, das duas, uma. Ou a sua visita vai ser por algumas horas, num dia específico, se não tiver acordo. Ou seja, no sábado pega as duas horas e devolve as seis horas. E no domingo pega de novo as duas horas e devolve as seis horas. Então, esse é um acordo que o juízo pode fixar se não tiver acordo. Agora, eu lhe aconselho francamente, se tem alguma rúzga com a ex-esposa, faça uma composição para que a visita seja livre. Só que assim, uma criança de quatro meses tem muitas necessidades. Então, a mãe, às vezes, automaticamente diz, não, agora não dá para visitar porque ela está dormindo, etc. Aí é mais complicadinho. Mais complicado provar, às vezes, o abuso. Porque, às vezes, a mãe também pode se dizer, não, não vai ver nunca. Porque precisa de mim. Então, você precisa fazer alguma prova, um vídeo, uma testemunha. Mas, assim, quatro meses você não pode ficar com a criança no fim de semana, lamentavelmente. Só pega e devolve. Porque a criança, fralda a mamar. Quando ela tiver um ano, um ano e meio, e daí já dá para tentar pensar. Mas, antes disso, é ruim para a criança. Acho que ele tem que resistir aí à tentação. Ok. Dr. Michael Raulino Coelho, obrigado pela sua participação. Sempre esclarecimentos interessantes aqui para a gente. É uma satisfação estar aqui. Até a próxima. A gente se encontra na próxima. Até a próxima.